My bones crave your skin, temptation with it, mistakes ignite the silence Lime as creep, while you and me repeat this bit of dream Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para falarmos mais algumas novidades sobre o PS 2020 Sim, galera, vamos falar sobre uma nova parceria de um novo time europeu E também sobre um novo estádio que foi confirmado chegar e também sobre uma citação do André Bronzoni Dando uma luz quanto a nós aqui da América do Sul falando quanto é que nós devemos receber conteúdos para o nosso país Para a nossa região, ok? Então fica de olho até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai achar bem bacana Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação Eu vou começar a cobrir vocês de tudo que virá na DLC 3.0 que sairá no mês que vem, beleza? Então vamos lá, vamos sem perder tempo, vamos falar as informações que temos para hoje Hoje dia 7 de novembro foram liberadas algumas informações interessantíssimas Primeiramente vamos falar sobre a citação do André Bronzoni sobre o nosso país, né? Sobre o nosso país e nosso continente no geral Porque como vocês sabem, nas últimas DLCs eles estão dando grande atenção para a Eurocopa, né? Para a Europa em si, né pessoal? Para o Manchester, para o Bayern de Munique, para as seleções que irão disputar o torneio Que virá licenciado nos próximos meses E acaba que o continente sul-americano fica um pouco esquecido às vezes Que é onde o PSD maior força no mundo, né pessoal? Sem falar que tem basicamente todas as ligas daqui do continente licenciadas E elas estão acabando por ficar um pouco esquecidas em relação a conteúdos E ao ser perguntado quanto ao assunto, né pessoal? Que foi feito pelo AXAX Foi o seguinte Você pode adiantar alguma coisa das próximas atualizações? Como vocês sabem, o André Bronzoni é o gerente de pés aqui nas Américas Então ele falou sobre as Américas, ok? Ele falou o seguinte Eu posso adiantar que as próximas atualizações vão ser muito boas para o mercado da América do Sul Vão ter coisas boas, novas para cá no final do ano Pronto, já falei demais Ele falou isso, né pessoal? Ele falou basicamente isso Então o que ele falou? Para o final do ano, para dezembro Então quando é sairá a DLC 3.0 Ele falou do final do ano Ele não falou do começo do ano Ele falou para o final do ano Então é quando sairá a DLC 3.0 Então segundo ele, terá conteúdos interessantíssimos para o continente da América do Sul E eu acho com grande atenção para o Brasil, né pessoal? Que é o principal consumidor de pés aqui nas Américas Então esperamos receber conteúdos muito interessantes, né pessoal? Eu espero me surpreender Coisa que não aconteceu nas duas primeiras atualizações E eu falo em relação a conteúdo Porque o conteúdo ficou muito pobre Foram muito medíocres, né pessoal? Essas atualizações em questão de conteúdo Então segundo ele, ele deixou claro que eles estão trabalhando para trazer conteúdos interessantíssimos daqui para o final do ano Então daqui para a DLC 3.0 parece que virá uma DLC bem bacana para o continente em geral Eu acho que eles darão mais atenção para o Brasil em si Mas aí nós teremos que esperar para ver Beleza Sabemos isso, né pessoal? Então vamos ficar de olho Como eu falei para vocês no vídeo de ontem A possível data que essa DLC será liberada Talvez seja no dia 12 de dezembro Então marque aí na sua agenda que essa é a provável data que essa DLC deve estar sendo disponibilizada Não é confirmado Mas é um chute, né pessoal? É um chute meu Que é quando essa DLC pode possivelmente estar saindo Talvez uma semana antes, uma semana depois Mas deve sair por volta dessas datas Beleza E agora vamos falar sobre o que saiu hoje Sim, pessoal Saiu hoje de forma oficial Um novo parceiro europeu para o Pro Evolution Soccer, né pessoal? É um time bem conhecido entre nós brasileiros Entre... Mundial, né pessoal? É um time bem conhecido Mundialmente afora Não é um time top do Mundial Que está sempre disputando a Champions League Porém é um time bem popular Que na minha opinião é o principal time da Rússia Que é quem? É o Zenith Sim, pessoal O Zenith confirmou parceria com o Pro Evolution Soccer Junto a um trailer sensacional Que eu não vou poder estar mostrando Porque sempre que eu mostro cenas dos trailers Que a Konami solta em seu canal oficial Eu acabo tomando direitos autorais E o vídeo acaba perdendo muita retenção Então eu vou... Não vou fazer isso Não vou correr esse risco Então vocês estão vendo cenas Daí do trailer, né pessoal? De imagens, de algumas novas faces Que foram escaneadas, né pessoal? Do novo estádio também Que chegará Chegará sim O belíssimo estádio do Zenith, né pessoal? Um dos primeiros estádios russos no game, né? Que não tínhamos muitos Então isso vai ser bem legal Para nós acessarmos Um dos novos sistemas de neves Que teve um grande aprimoramento No Pro Evolution Soccer 2020 Como vocês sabem Eles só temos esse recurso disponível Nos estádios dos países Que realmente neva E a Rússia é um desses países Então o estádio São Petersburgo Estará sim chegando na próxima Não sei galera Não vou confirmar se chegará na próxima Só sei que foi confirmada Através das imagens dos trailers Temos algumas imagens também E também a confirmação De que esse estádio chegará Porém, nós não temos data De quando ela deve estar chegando Eu não sei Se ela já furará a fila assim E já chegará na próxima DLC Dessa forma Talvez isso aconteça Mas vai ser bem legal Porque é um estádio bem bonito Vocês estão vendo Porque talvez vocês não conheçam muito Desse estádio Então vocês estão vendo Cenas desse estádio Que estará chegando no game Não tivemos muitas imagens dele Liberado em game, né pessoal? Produzido em game Porém, vocês podem ver Pelas imagens reais Que é um estádio bem legal E estão dizendo até Que vai ter vista aérea, né cara? Se tiver vista aérea Vai ser muito foda, cara Porque toda a estrutura dele Não só por dentro Mas por fora É tudo muito rico Então vai ser bem bonito Vermos aquelas cenas Aéreas Aquelas belas cenas Antes de começar a partida Já vai dar aquele grau De realismo muito maior Fora isso, né pessoal? Foi liberado A lenda O Arshavin Que é um dos grandes Das grandes lendas Da equipe do Zenit Jogou bastante Por essa equipe O russo Arshavin Que já foi confirmado Há tempos atrás, né pessoal? Ele foi destacado Eu pensei sim Quando eu estava vendo o trailer Mostrou sim essa lenda Só que fez um mistério Um pequeno mistério De mostrar o rosto Então eu pensei Que talvez seria uma nova Mas não É o Arshavin Essa lenda que já foi anunciada Desde o lançamento Do PES 2020 Então chegaram como lenda É claro Que talvez quando tem Uma campanha do Zenit Talvez eles incluam Alguma outra nova lenda Porém o Arshavin Era uma lenda Que já tinha confirmado E foi sim a lenda Que representará A equipe do Zenit Que é mais um parceiro premium Que será levado Por mais de 2 ou 3 anos Junto a franquia PES Pô pessoal O vídeo foi esse Foi curtinho Foi só pra falar Nessas pequenas coisas Que saíram no dia de hoje Então se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal Pra trazer vídeos Quase diários Nas próximas semanas Agora eu vou cumprir A minha palavra Trazer vídeos com muita frequência Em relação ao Brawl Evolution Soccer Ok? Então já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais Nenhuma informação Pra não trazer PES E FIFA com muita frequência Aqui pro canal Então fica de olho Eu curo por aqui pessoal Até a próxima E falou E aí E aí E aí E aí Obrigado.